Olá amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Muito bom! Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui numa fase de inverno, onde nós estamos orientando as pessoas a montar o sistema, fazer o ciclo biológico. Então nós estamos procurando ajudar as pessoas na questão da ração. E a pergunta é, e onde não tem ração? Onde as pessoas tem dificuldade de adquirir? Onde a ração custa muito caro e não compensa montar o sistema para fazer manutenção dos peixes? Tem como substituir? Tem sim pessoal, tem sim. Primeiro passo que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o peixe na realidade ele come de tudo. O que você der para os peixes, beleza, eles comem. Só que não basta encher a barriga, tá? Tem que saber o que está sendo dado, porque eles precisam de nutrientes como nós também precisamos, tá? Precisam de proteína, sais minerais, né? Cálcio, fósforo, assim por diante. E o que eles comem tem que ter todos esses nutrientes, tá bom? Então pessoal, é o seguinte, eu fiz uma pesquisa aí, tá? E vou mostrar para vocês aí como conseguir a fórmula, né? A fórmula aí de alimentação para os alevinos, tá? Vou mostrar para vocês várias técnicas aí para substituir a ração. Antes disso, então, eu vou deixar aqui a minha vinheta, para você poder aí se inscrever, para dar o seu like, ativar o sininho, para que você possa receber informações. Todo dia com uma nova informação, beleza? Muito bem, pessoal, muito bem. Então a pergunta é como substituir a ração, né? A ração de juvenis, ração de alevinos, como substituir a ração de engorda? Ok, pessoal, ok. Então a nossa pergunta de hoje veio de Fábio Machado. Olá, Fábio. Tudo bem? Tranquilo? Tem algum vídeo seu ensinando a fazer ração? E estou achando um pouco caro a ração. Então, pessoal, é o seguinte, você está perguntando se tem algum vídeo meu? E realmente, pessoal, eu não tenho vídeo sobre como fazer a ração, como substituir a ração, tá? Então o que foi que eu fiz, tá? Eu estou deixando embaixo, nos meus comentários, dois links, tá certo? O primeiro link é para a fórmula de ração de alevinos, tá? Da ração que você deve fazer, para que deve ter todos os nutrientes que os alevinos precisam ingerir para crescerem e se desenvolverem muito bem. Então o primeiro link que eu vou deixar é para isso, com todos os ingredientes, tá certo? O segundo link, pessoal, são diversos vídeos, tá? Onde o pessoal está ensinando aí como substituir a ração, tá? Você vai poder ver, assistir, anotar, escrever. Você vai ter que criar e fazer, criar a sua técnica aí de alimentação, tá certo? Então o primeiro link, tá? A fórmula para a alimentação dos alevinos, que isso é muito importante. E o segundo, então, é na fase já de juvenis, de adulto em diante, várias pessoas ensinando aí a técnica correta para poder aí produzir, né? Os peixes com todos os nutrientes essenciais e eles poderem crescer. Você vai poder ver isso aí tranquilamente, tá bom? Então um forte abraço para vocês aí. Até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva e não deixe de dar o seu like. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho